Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de que outro? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico e quem é pobre vai continuar pobre.